Igual, parecido, né? A mudança, a prosperidade começar dentro, na mente, dentro da pessoa, não é fora. Se a pessoa quiser prosperar, então uma chave, você pega essa chave. Se você quer prosperar, a prosperidade começa dentro de nós. Dentro de si. Eu costumo dizer que antes de ter, você precisa ser. Eu até falei isso em uma live para uns alunos meus, que você precisa sentir a prosperidade dentro de você. Que na verdade começa aqui dentro. Mas sentir como assim? Se sentir que é próspero. Mesmo que a realidade estiver quebrada. É como o Ricardo falou agora. Ele tinha dinheiro, mas a mente era miserável. Ou seja, era uma pessoa pobre com dinheiro na mão. Porque dinheiro, ele é uma consequência do que está aqui dentro. Na verdade, o dinheiro é um potencializador. Esse é o fato. Ele potencializa aquilo que tu és. Se tu é ruim, tu vai ser mais ruim com dinheiro. Se tu é bom, tu vai ser boa. Agora, no caso dele, que ele tinha uma mente fechada, ele poderia ter o dinheiro que foi. Ele ia ter a mente mais complicada. Porque, assim, se você tem uma mente programada para viver endividado, tu pode ser o milionário que for. Quanto mais rico, mais dinheiro tu movimenta, mais endividado tu fica. Não, só ganho um salário, por exemplo. Eu ganho só um salário, mas a minha vida está pendurada na mão dos outros. Comecei a ganhar um milhão e meio de reais por aí. Agora, a minha dívida, eu vou ficar pendurado no valor de um milhão e meio. Então, a mente é assim. No caso do Ricardo, ele ganhava, na época, uns 12 mil, que o dinheiro rendia muito mais do que hoje. Mas, no caso aí, ele ficava travado do mesmo jeito. Mas você fala para os alunos se sentirem prósperos. Se sentirem prósperos. Como ele se sente? Como ele faz para se sentir prósperos? Se ele está quebrado. Como ele faz para se sentir próspero? Bem, aí eu já tenho que trabalhar no lado emocional dele. Eu tenho que trabalhar no lado da identidade. Porque é o seguinte, ele tem que compreender que a prosperidade dele, por exemplo, que o dinheiro, ele é uma ferramenta para um propósito. Mas a prosperidade é algo que tem que estar dentro dele. O primeiro ponto é Deus. Depois, ele. Eu costumo pegar o quê? Aquele versículo que é os mandamentos. Amo a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tu vai servir o teu próximo depois de te servir. Porque o teu próximo, ele só é servido em terceiro lugar. Como a ti mesmo. Então, se eu sou uma pessoa resolvida, eu sou próspero. Eu costumo dizer que nós temos quatro pilares que sustentam a vida humana. E você tem que ser próspero nos quatro pilares. Pilar espiritual, pilar emocional, físico e material. Se você for próspero nesses quatro pilares, você vive uma vida próspera. Agora, tem gente que não. Que o pilar financeiro é quebrado, mas ele é bem espiritualmente. Então, o que acontece? Antes de eu ter o dinheiro, eu preciso ser uma pessoa próspera. E para ser próspero, nem precisa ter dinheiro. A palavra de Deus, trazendo aqui uma ponte, ou melhor, as pessoas, elas vivem, você pode ver, hoje em dia, 90% dos cultos que são ministrados, eles são ministrados com o propósito da pessoa ter uma bênção. Ela vai em busca de uma bênção. É uma campanha disso, uma campanha daquilo. Deixa eu falar uma coisa. Estou falando, sou contra a campanha, não. Antes de falarem o que eu faço. Deixar claro que não sou contra a campanha, não. E as campanhas, elas têm o seu poder. Eu digo que uma campanha bem feita, feita da forma correta e com o ensinamento correto, ela tem o poder de desatar o sobrenatural na vida da pessoa por meio da fé que é cultivada dentro dela. Ponto. Isso é uma coisa. Mas, hoje em dia, as campanhas, elas são voltadas para você ter uma bênção. Então, campanha das portas abertas, para que você tenha um emprego, para que teu negócio dê certo, para que tenha uma bênção, para que eu receba dinheiro, para que eu saia uma causa na justiça, para que eu receba uma aposentadoria. É coisa desse tipo. Para que eu tenha, para que eu compre uma casa, para que eu compre um carro. É ter uma bênção. Só que, biblicamente falando, Deus fala assim, não é tenha tu uma bênção. O que é que ele diz? Seja tu uma bênção. Se você não se torna uma bênção, você não vai ter bênção. Entende? E aí, o que é você se tornar uma bênção? É permitir que, através da sua vida, você se torne também um canal de abençoar. Um canal abençoador. E aí, trazendo uma ponte para o que se refere a dinheiro, o pastor Alex acabou de dizer que o dinheiro é uma ferramenta, que ela é usada para um propósito. E é. E eu diria mais ainda. Imagina o seguinte, o senhor é um agricultor. O senhor é um agricultor. Aí eu trago, eu vou até usar um exemplo aqui bem legal. Eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu para conhecer a história do café. E eu sou cafezeiro. Eu gosto de café de verdade. Eu vou nos lugares para experimentar o café daquela safra que foi plantada em tal lugar, numa altitude tal, num clima tal. Eu sou desse tipo. Eu gosto desse tipo de café. E aí eu fui conhecer a história. Eu tenho um curso, até um diploma disso. Fui conhecer como que o café chegou. Um cara, ele teve um caso com uma princesa aí fora. E aí a princesa, para provar o amor dela por ele, deu a ele mil sacas de café, de grãos de café. E aí ele só queria o café, porque café antigamente, para quem não sabe, hoje todo mundo toma café, mas antigamente era considerado o elixir dos ricos. Era só conde, príncipe, rei que tomava café. E aí esse cara queria. E aí ele ganhou essas mil sacas e trouxe esse café para o Brasil. E a partir daí o café começou a ser difundido aqui, ser comercializado, plantar e tal. Fizeram vários testes. Mas enfim, voltando para a história aqui. Vamos supor que você é um agricultor. Um agricultor. Eu pego e entrego para você mil sacas de grãos de alguma coisa. Se você pega essas cinco sacas de grãos e põe no armazém, dentro ali do armazém da tua fazenda, e deixa esse grão lá, o que vai acontecer? Você acha que vai multiplicar esse grão? Não, vai estragar até, dependendo de demorar muito. Vai estragar, você vai perder, não é? Jesus, a palavra de Deus traz algo que Jesus está falando. Olha, se você ficar juntando ouro e prata aí, somente por juntar, vai vir em traça e vai comer tudo. Agora, o que acontece quando você pega aquelas mil sacas de grãos, mil sacas de grãos e começa a plantar na tua fazenda? Ela não vai somente dar o fruto que vai multiplicar aquelas sementes, não. Mas quantas famílias serão abençoadas pelo teu plantio? Porque tem trabalhadores que você vai contratar para trabalhar, você não vai trabalhar sozinho. E mesmo assim, a multiplicação daquilo ali, o recurso que vai ser gerado por ali, quando você vai comprar, você acaba abençoando outras pessoas, é ou não é? O que é uma pessoa que tem uma mente miserável? O que é uma pessoa que não tem uma mente próspera? Eu só quero dinheiro para acumular. Eu só quero dinheiro para me fazer ali o meu patrimônio inchar. Eu não sou um abençoador, eu não permito com que essa semente ela multiplique para abençoar outras pessoas. Acabou. Essa pessoa não é uma pessoa próspera. Eu acredito que... E aí não consegue prosperar. E tem um versículo que eu entendo, acho que um dos versículos mais famosos da Bíblia é ser de fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu digo sempre, se você, tendo pouquinho, não ajuda as pessoas, tu é suspeito. Porque tem gente que diz, eu não ajudo agora porque eu só tenho um quilo de feijão, eu não consigo dividir ainda, mas o dia que Deus me abençoar, eu faço. Eu acredito muito que essa pessoa é mentirosa. Porque se você não for fiel agora, num pouquinho, não vai vir um muito. Porque a multiplicação dos cinco pães e peixe foi porque havia aquele povo para comer. Se não, não haveria multiplicação. Pode olhar que Jesus pega o pão e o peixe e manda os discípulos dividir o povo em grupos de 50 e de 100 para poder multiplicar. Então, se você tem dinheiro, tem recurso, se você não serve, não transborda, como o Ricardo falou, você é pobre, você é uma pessoa miserável, você é uma pessoa egoísta, que só pensa em você. Então, você tem que entender que a prosperidade, ela serve para você transbordar e servir. Quer ver como a gente identifica uma mente pobre? Uma mente miserável? Como? Vamos lá. Mande lá, mande lá. Tem gente que vai ficar com raiva de mim. Será? Vai viralizar esse pedaço aqui? É, depois eu vou falar dos virais. Você chega e você encontrou um andarilho na rua. Seja um mendigo, morador de rua, e ele vem e pede para você dinheiro. A primeira coisa, aí eu pergunto, você que está me assistindo, o que você faz? Você dá, você tem, está ali o dinheiro, você dá o dinheiro para ele, ou você pensa assim, não, eu não vou dar, porque se eu der, ele vai comprar droga, vai comprar bebida, vai comprar cigarro, vai fazer não sei o que. Você pensa isso. Geralmente, tem gente que vai dizer assim, não, eu dou, né? Tem gente que vai ser, vai ser sincero, vai dizer, não, eu sou esse que não dou, porque ele vai comprar coisa errada, vai fazer coisa errada com dinheiro. Eu pergunto para você, você acredita que tudo que você tem foi Deus que te deu? Tudo que você tem foi Deus que te abençoou? Ou você acredita que tudo que você tem, você conseguiu com a força do teu braço? Se você coloca Deus como sendo supremo sobre você e tudo que você tenha, porque ele esteve te sustentando para que você tivesse aquilo? Eu pergunto, tudo que ele te deu, você usou só para coisas lícitas ou teve coisa que você fez que Deus não se agradaria? E quantas vezes Deus veio e falou para você, olha, eu te dei isso e você fez aquilo, 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 quantas vezes? Nenhuma, Deus não te cobrou por isso, não é? Não joga na cara. Não joga na cara. Por que que você quer fazer isso com o outro? Sabe como é o nome disso daí? É espírito de controle, de domínio, você quer dominar o outro e Deus não dá autoridade para ninguém dominar o outro. Imagina o que que você vai fazer com o próximo quando Deus te der muito dinheiro. Ai, essa doeu. Ah, fica pior. Porque, como falei, o dinheiro é um potencializador do que tu já é. Então, se você é essa pessoa mesquinha, tu vai ser muito pior. E eu já conheci pessoas mesquinhas, que tinham muito dinheiro e ele não tinha coragem de jogar fora uma garrafa de água e deixar guardado, porque na cabeça dele vai servir para alguma coisa. E tem um interessante, no podcast que o Pastor Alex fez, foi o número 7 e o primeiro que o Pastor Ricardo já participou de outro, mas no número 5, você entra no canal, tem um playlist de podcast completo. Aí tem um dos 7, que o Pastor Alex já fez, contou toda a história e o 5. Eu estou lembrando dos ganchos dos dois, porque no 5 o Pastor Ricardo falou que uma das coisas que também travava era o problema que tinha com o pai. E o próprio Pastor Alex também falou que a vida dele deslanchou porque ele tinha uma mágoa e aí ele até explica lá que foi curado. Então, às vezes também feridas com o pai, com a mãe, com alguém, pode também ser um bloqueio? Para a prosperidade? Para a prosperidade. Com certeza, com certeza. Eu, repetindo lá aquele pedaço, eu fui machucado pelo meu pai, Ricardo não sabe disso. Quando eu fui despedir dele para me viver um sonho que eu queria ser pregador, ele me falou horrores, me amaldiçoou ali com muitos palavrões, falou coisas absurdas. Na época, meu pai não sabia, tinha noção das coisas. E você tinha 17 anos, parece. Eu tinha 17 anos, se eu resolvi esse problema, minha vida começou a andar. Eu carregava uma mágoa dele por 11 anos. Eu sentava, comia com ele, mas não conseguia ter aquele papo, não abraçava, nem tocava na mão dele. Então, eu tive que resolver isso. Mas esse gancho que vem do pai, e nós hoje na fase adulta nós temos dificuldade de prosperar, tem tudo a ver. Esse livro Segredamente Milionária que eu li mostrou que eu tinha bloqueios na finança e era do meu pai, porque o meu pai herdou do avô. É no interior do Pará, num lugar chamado Coutijuba. Você chega lá, Coutijuba, é uma ilha indígena. Se você chega lá, no mesmo terreno onde a minha família mora lá, meus pais, o meu avô morava. E lá o meu avô cresceu, revirando a terra para plantar mandioca. E criou meu pai exatamente ali. E meu pai estava me criando ali. Com 17 foi que eu quebrei isso e saí fora. E meu pai ficou atribulado porque eu saí fora. Se eu não saio, eu estava lá até hoje e criaria meus filhos em cima daquela terra. Então, o meu pai tem hoje o padrão de vida que o pai dele tinha. Mesma coisa. Eu quebrei essa barreira porque eu conheci o mundo lá fora. É igual a historinha da família que foi criada dentro da caverna. Eu vi uma família que foi criada dentro da caverna. E lá eles tiveram filhos e criaram os filhos dentro da caverna. E aplicaram na mente dos filhos o quê? Lá fora é perigoso. Lá fora tem monstro. Lá fora não tem nada de bom. O paraíso é aqui dentro. Você nasceu para ficar aqui. E assim as crianças foram crescendo, se tornaram adultos. Só que tinha um no meio dos filhos que ele sempre olhava para o topo da caverna e via as nuvens e ele ficava curioso para ver o que tinha lá. Mesmo que as pessoas falassem, é perigoso. E aí deu um jeito de escalar. Quando ele saiu, que ele olhou, ele viu aquela mata verde, um jardim lindo, cachoeira, frutas e aquele verde, os pássaros, ele começou a ver o paraíso. Ele ficou assim, ali, transtornado ali com aquela beleza, né? Ele desce, chama os irmãos e diz, se você não tem noção do que eu vi lá, riqueza, prosperidade, lá, vocês têm que ir. Não, a gente tem que ficar aqui. Porque o papai disse que aqui, lá é perigoso. Então, o pai e a família, geralmente, eles não te ensinam a ser pobre.